Música Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal E teremos mais um vídeo, então, dedicado a apresentar traduções corretas para o texto bíblico Mas, enfim, comparar diferentes traduções Em diferentes exemplares, diferentes traduções da Bíblia Comparar determinados capítulos e versículos E ilustrar uma vez mais que há, efetivamente, muitas traduções Não apenas equivocadas, mas efetivamente um tanto maliciosas até E que tentam demonstrar, então, que haveria no texto bíblico algo contra o Espiritismo O primeiro vídeo que nós trouxemos nesse sentido, nessa direção Focava em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 11 Porque, via de regra, é a passagem bíblica mais trazida à lume Por aqueles que querem utilizar alguma passagem bíblica como exemplo De que haveria algo contra o Espiritismo E, acredito, demonstramos, desmistificamos Mostrando que, na verdade, aquela passagem estava maliciosamente, equivocadamente, no mínimo Traduzida em alguns exemplares da Bíblia De forma tal a passar uma ideia incorreta Ficaremos hoje com um outro exemplo Levítico, capítulo 19, versículo 31 Então, na Bíblia King James Bíblia que recebe esse nome Porque foi uma tradução da Bíblia Efetuada por encomenda do rei James I Da Inglaterra No comecinho do século XVII, 1611 A tradução Mas, enfim, nessa Bíblia, então, nós temos Levítico, capítulo 19, versículo 31 Não considerareis os que têm Espíritos familiares Nem buscareis feiticeiros para serem contaminados por eles Eu sou o Senhor, vosso Deus Bom, fala em Espíritos familiares Aqueles que têm Espíritos familiares Mas, enfim, não chega a fazer alguma referência propriamente Que se possa falar de Espiritismo, né? Espíritos familiares lembram um pouco aquela coisa dos deuses lares Dos antigos romanos Mas, enfim Agora, vamos tomar para fim de comparação Uma Bíblia protestante A Bíblia Nova Reforma Que foi editada em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante E é uma edição da editora Deixa-me ver Editora Vida De novo, Levítico, capítulo 19, versículo 31 Agora, nessa nova Bíblia Ok? Bíblia Nova Reforma Uma Bíblia Protestante Nos diz assim Não recorram aos médiums Nem busquem a quem consulta Espíritos Pois vocês serão contaminados por eles Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Percebam, e aparece em tela aí Lembrar que recomendamos a leitura desse livro Analisando as traduções bíblicas Do professor Severino Celestino da Silva Que nos serve de inspiração aqui Para muitos dos vídeos dessa série Mas, de novo, Levítico, capítulo 19, versículo 31 Na Bíblia Nova Reforma Bíblia Protestante Não recorram aos médiums Nem busquem a quem consulta Espíritos Pois vocês serão contaminados por eles Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Percebam que é uma tradução completamente diferente Pode-se dizer, né? Da tradução da Bíblia King James Já fala aqui em médiums Quem consulta Espíritos, né? Vocês serão contaminados por eles Quer dizer, é realmente, né? Enfim Protestante que lê isso aqui Olha, se eu disser bom dia para um espírita Estou condenado ao inferno Mas, enfim Agora tomemos o mesmo capítulo O mesmo versículo, ok? Bíblia de Jerusalém Tradução da editora Paulus A meu ver A tradução mais confiável Mais fidedigna Que nós temos no texto bíblico Para a língua portuguesa Então, Levítico, capítulo 19, versículo 31 Na Bíblia de Jerusalém Não vos voltareis para os necromantes Nem consultareis os adivinhos Pois eles vos contaminariam Eu sou Yavé, vosso Deus É só isso Não vos voltareis para os necromantes Nem consultareis os adivinhos Pois eles vos contaminariam Eu sou Yavé, vosso Deus Perceba-se que não fala aqui em médium Nem em espírita Nem em nada do gênero Quer dizer, a tradução que aparece Na Bíblia protestante Ou nesse exemplar em particular Bíblia Nova Reforma Editada em comemoração aos 500 anos da reforma Protestante É realmente uma tradução Absolutamente distorcida Equivocada Maliciosa Não vejo outra maneira De considerar isso Está certo? Então, de novo Utilizamos aqui Uma Bíblia Bíblia católica Bíblia de Jerusalém De tradução Uma tradução fidedigna Que mostra que aquela versão Que aparece na Bíblia protestante Ou essa em particular Que eu mencionei É absolutamente tendenciosa E mais do que isso Equivocada Está certo? Então, não é que a Bíblia Condene o Espiritismo Certas traduções mal feitas Em certas Bíblias protestantes Aí sim Condemam o Espiritismo Muito obrigado Obrigado